Olá, quarto ano. Então, nos dá continuidade às nossas atividades. Vamos para geografia. Terminarmos o nosso módulo 1 das páginas 303 a 310. Vamos continuar falando sobre a formação da população, ok? Vamos para o nosso módulo 1, para finalizarmos, 303 até a 310. E vamos estar falando, continuar falando sobre a população. Então, a população do município, nós já vimos aqui, essa aqui no exemplo aqui, é a formação de Gaúcha do Norte, que fica na região sul. Analisando essas questões aqui, na página seguinte, nós temos como se formou a população do município onde você mora. Descreva um aspecto marcante dessa formação. Então, a nossa população também se formou com a chegada de pessoas atraídas para cá como oferta de trabalho. Nosso município do Rio de Janeiro, formou-se um dos grandes centros urbanos, por quê? Muitas pessoas de outras regiões vieram para cá em busca de empregos. Por isso também que se formou a população do Rio de Janeiro. De que maneira é possível observar a presença de migrantes na formação da população do município onde você mora. Então, migrantes, eles saem dentro do Brasil, esses movimentos migratórios, de um lugar para o outro. Então, como que nós podemos observar? Com as construções, com seus costumes e tradições, que eles trazem consigo essas culturas. Eles não mudam, né? Eles trazem consigo a cultura, as suas tradições. Então, nós podemos observar essas diferenças. Na página seguinte, nós temos a população urbana e rural do município. Aqui, no caso aqui, vamos ver que a população do município é formada pelas pessoas que vivem no espaço rural e pelas pessoas que vivem no espaço urbano. Então, essa, juntando essas duas populações, nós temos a população do município. No caso aqui, nós temos a população rural de vários municípios e a população urbana de vários municípios. Somando essas duas populações, nós temos, então, a população total do município, formando a população urbana, mas a população rural, temos o total da população deste município. Então, qual o município que possui, neste exemplo aqui, a população total com maior número de habitantes? Nós temos aqui, então, é a de São Paulo, que é a população que possui aqui, maior número de habitantes, aproximadamente 11.253.503 habitantes. E a que possui o menor número? A que possui o menor número é Alpercata, com apenas 7.172 habitantes. Próximo. Qual é o... Número 2. Qual é o município que tem o maior número de habitantes no espaço rural? No espaço rural, ainda é São Paulo. No espaço rural, ainda é São Paulo, com 10 milhões... 10 mil... 101 mil... Perdão. 101 mil... 159 habitantes. Ander é São Paulo. E a que possui o menor número na região rural? Na rural, ainda é Alpercata, com 1.512 habitantes. Quantos habitantes... Andando para esse gráfico aqui... Quantos habitantes o município de Palhoça tem a mais que o município de Itumbiara? Então, vou pegar Palhoça, subtrair pelo município de Itumbiara. E vou ter o quê? A diferença é... O município de Palhoça tem 44.451 habitantes. A mais que o município de Itumbiara. Por quê? Nós vamos pegar e subtrair os totais dessas duas populações. Então, a resposta é 44.451 habitantes. Na próxima página, nós temos aqui um gráfico. O Brasil possui aproximadamente 204 milhões de habitantes, de acordo com o BGE, o último BGE, foi feito em 2015. Como que se faz? Eles vão de casa em casa, visitando as pessoas. Quantas pessoas moram naquela casa? Então, eles fazem essa pesquisa. Nesse total, cerca de 31 milhões de pessoas vivem no espaço rural e 173 milhões de pessoas vivem no espaço urbano. Assim, podemos concluir que a maior parte da população dos brasileiros é urbana, tá? É a mais numerosa que a população rural. Então, em nosso país, muitas pessoas deixam campo para viver nas cidades, por causa das melhores oportunidades de empregos e do acesso a serviços que não estão disponíveis no espaço rural. Porém, existem poucos, alguns poucos municípios no país em que a população rural é mais numerosa que a população urbana. Vamos ver aqui a seguir um exemplo. Aqui nós temos a população de Itiguira, no Mato Grosso, tá? A rural e a urbana em 2010. Então, temos aqui, ó, rural é de rosa e de laranja é urbana. Então, ainda é maior a população dos habitantes do espaço rural. Respondendo, então, aqui. Quantos habitantes vivem no espaço rural do município de Itiquira? 7.036 habitantes. Olha aqui a resposta. 7.036 habitantes. Quantos habitantes vivem no espaço urbano? 4.442 habitantes vivem no espaço urbano? No espaço rural do município de Itiquira, vivem quantos habitantes a mais que no espaço urbano? Então, vivem 2.594 habitantes. Então, vamos fazer o quê? Vamos subtrair o maior pelo menor. Então, essa diferença vai dar 2.594 habitantes. Então, nós temos, na 306, nós temos aqui, completando a resposta. População rural, 4.925. População urbana, 1.097.076 habitantes. Como eu vou achar a população total? Eu vou somar as duas populações e a resposta vai ser 1.302.000 e 1 habitante. 1.302.000 e 1 habitante. Parintins no Amazonas. Nossa população rural e o total. Como eu vou descobrir a população urbana? Eu vou subtrair o maior, que é a população total, pela população rural. Subtraindo, eu vou ter qual o resultado? A população urbana é de 69.890 habitantes. Alto Alegre, Paraná. Não, perdão. Roraima. Como eu vou saber a população rural? Eu tenho o total da população e tem a população urbana. Então, eu vou subtrair 16.448, que é a total, por 4.780. Aí eu vou ter a população rural, que a resposta é 11.668.000 habitantes da população rural. 11.668 habitantes. 11.668 habitantes na população rural. Em Mucurici, no Espírito Santo, eu tenho a rural e tem a população urbana. Eu quero saber quanto é da população total. Então, eu vou somar essas duas populações e eu vou ter, então, a resposta. 5.655 habitantes. Agora vamos responder. Qual município apresenta o maior número total de habitantes? É o município de Goiânia. Letra B. Qual município apresenta o menor número total de habitantes? O menor número total é o município de Mucurici. Letra C. Onde vive a maioria da população Parintins? No espaço urbano ou no espaço rural? A maioria vive no espaço urbano. Letra D. Onde vive a maioria da população de Alto Alegre? A maioria da população vive no espaço rural. Como eu vou saber? Vou observando aqui, nesse meu gráfico aqui. Correto? Na próxima página, na 307, eu tenho população aproximada rural e urbana de 2010, de Cruzeiro do Sul, do Acre e Hortigueira, no Paraná. Observando os dados aqui, eu vou completar agora aqui, pintando aqui a minha escala. Então, eu vou ter o meu gráfico aqui, perdão. Eu vou ter o meu gráfico, aproximadamente. De rosa mais escuro, eu vou ter população urbana. E de rosa mais clara, população rural. Então, eu vou vir aqui, vou pintar mais ou menos aqui, em 55 mil e aqui na população do Cruzeiro do Sul, na população rural, que é a cor mais clara, aproximadamente 25 mil habitantes. Então, a metade aqui eu vou ter 25 e a metade aqui eu vou ter 55. Se eu vou botar inteira, né? Mais ou menos. Ortigueira, aí rosa choque, que é a população urbana. Eu vou estar aqui, em 10 mil, na linha aqui certinha, 10 mil. E na população rural, vou subir mais um pouquinho, antes de fechar, a 15 mil, eu vou ter de cor mais clara, que é o espaço rural. Próxima página, 308. Modo de vida nos espaços rural e no espaço urbano. Muitos moradores do campo acordam cedo, né? Tem esse hábito, costume de acordar cedo, para aproveitar ao máximo a qualidade do dia e realizar aqui, assim, suas atividades, como o plantio, a colheita e o cuidado com os animais. No espaço rural, as pessoas trabalham, em geral, na agricultura, na pecuária, no extrativismo. Essas atividades são influenciadas pela temperatura do ar e pela ocorrência de chuvas. As pessoas que vivem no campo, geralmente, têm maior contato com a natureza, podem cavalgar, podem fazer suas caminhadas num espaço aqui na natureza. Os recursos da natureza têm atraído muitas pessoas, inclusive as que moram na cidade. Para ter um pouco de lazer, procuram o campo, podem cavalgar, fazer suas caminhadas, trilhas e acampamento nas florestas. Isso aqui é o espaço rural. E como é no espaço urbano? No espaço urbano, as pessoas costumam se divertir frequentando lugares como cinemas, parques, lanchonetes, shopping centers. Essas são as atividades que também atraem muitos moradores que moram no campo, no espaço rural, vêm conhecer aqui também no espaço urbano. Agora, muitas pessoas que vivem na cidade não moram perto dos seus locais de trabalho. Então, como eles fazem? Então, eles têm que acordar bem cedo, se deslocarem de casa para chegarem no horário certo no trabalho. Como eles fazem essa locomoção? Eles utilizam os transportes coletivos, ônibus, metrôs, BRTs, para que possam chegar nos seus trabalhos. E nem sempre está vazio, não. Geralmente, os transportes coletivos estão bem lotados, servem muito na televisão, apesar da pandemia. Agora, nas cidades também existem opções de trabalho na indústria, no comércio, prestação de serviços como hospitais, oficinas mecânicas, escolas e bancos. Próxima página, 310. Nós temos, em que parte do município você mora? No espaço rural ou no espaço urbano? Então, eu vou responder, vocês vão responder, né? Em frases. Eu moro no espaço, no caso, nós moramos no espaço, eu moro no espaço urbano. Aí vem outra pergunta. Escreva três atividades que você realiza em seu dia a dia e que caracterizam o modo de vida no espaço em que você mora. Então, o que vocês vão colocar no dia a dia? Vocês vão para a escola, vocês vão na condução do responsável, vão na condução de alguém, vocês vão caminhando, vão de bicicleta. Como vocês vão? Vocês chegam, fazem seus trabalhos no dia a dia. Final de semana, vocês podem dizer que vocês vão ao cinema, ou vocês vão ao shopping. esse que caracteriza espaço urbano, que não tem no espaço rural. Escreva um aspecto semelhante no modo de vida das pessoas do espaço rural e do espaço urbano. O que eles têm de semelhantes? O que podemos dizer? Que eles podem representar áreas urbanas, eles têm as propriedades, o que tem de semelhante? As pessoas no espaço rural têm chácaras, eles podem também dizer que aqui também tem espaço chácaras, às vezes as pessoas fazem suas plantações, também acordam cedo, eles também no espaço rural, quanto no espaço urbano, pode usar também de tecnologias, pela internet também, pode também acessar também de semelhantes. e aqui vocês vão desenhar uma opção de lazer que tem no espaço rural e uma opção de lazer que tem no espaço urbano, no base onde vocês moram, no espaço urbano. Vocês vão desenhar aí bem bonitinho, no espaço rural e no espaço urbano, o lazer, ok? Quarto ano. Então, aqui nós encerramos na página 310, a nossa atividade de hoje. Então, nós trabalhamos das páginas 300 e 3 a 310, falando sobre a formação do povo brasileiro, como se formou principalmente nos municípios, tá bom? Então, até a próxima, façam a folhinha, que é para fixar melhor as atividades, tá? Então, até a próxima. Tchau, tchau.